O grupo Macan adquire a agência EOU, que passa a se chamar EOU MRM. A Macan World Group tem no mundo todo, nos países grandes, presença em diferentes disciplinas. Uma delas é digital, digital CRM. E EU responde a isso, a essa disciplina. É uma empresa grande, boa, líder, com três executivos que são de primeiro nível, que são muito alinhados com o MRM, que é a empresa que vai se associar aqui no Brasil. Então, essa é a razão. A gente está há 10 anos no mercado e completou 10 anos esse ano. Há 10 anos a gente montou o nosso negócio pensando em perpetuar. E acho que esse convite da Macan para participar do grupo e para assumir a marca MRM no Brasil veio para fortalecer ainda mais o nosso negócio e veio para trazer diferenciais globais para uma estrutura local que já tinha uma série de fatores e de pontos coincidentes. Então, cultura de pessoas, tecnologia, performance, relacionamento com os clientes. Todos esses pontos favoreceram e foram decisivos para a escolha e para a decisão de entrar para o grupo Macan, enfim, para assumir essa marca no Brasil. Para a gente agora se coloca um desafio grande de entrar e se integrar com um grupo consolidado, um grupo que é admirado por todos e principalmente pela gente. E acho que a gente está pensando agora em como crescer e se a gente está entre as top 3 ou top 5 agências no mercado nacional, como é que a gente vai virar, em que momento a gente vai virar a primeira, a número 1. Eu acho que esse é o desafio. A estrutura permanecerá a mesma, tanto de sócios como funcionários? A estrutura permanece a mesma, a gente continua na mesma sede, os três sócios continuam representando a marca agora e o MRM com as mesmas funções e com os mesmos compartilhamentos de tarefas e enfim. E vocês já vêm trabalhando com clientes em parceria com o grupo? Sim, a gente já tem, alguns clientes são comuns, a gente vem trabalhando com um cliente especificamente, que a Chevrolet é bastante próximos da Commonwealth e a gente já vem projetos globais junto com o MRM em concorrências e projetos globais, enfim, que em breve a gente espera que dêem grandes frutos, já grandes frutos conjuntos nessa vez.